A participação da sociedade na elaboração de ações voltadas para os direitos humanos. O encontro em Brasília discutiu esse assunto. E é sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O encontro teve participação de representantes das Nações Unidas. Quem está ao meu lado e dá mais detalhes pra gente é a Angélica Gurlar, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite. Quais foram os temas discutidos nesse encontro? Boa noite. O tema central do encontro foi uma reflexão sobre a conjuntura dos direitos humanos no Brasil e no mundo versus participação popular, participação dos movimentos sociais organizados. E em torno disso, vários conselhos se reuniram. Nós não tivemos num primeiro momento uma explanação, uma análise de conjuntura sobre os direitos humanos no mundo e no Brasil com a participação de vários conselhos, de várias autoridades e era uma participação significativa da sociedade. Qual que pode ser a contribuição dada pela sociedade? Na verdade, a sociedade contribui porque, quando organizada, ela se constitui numa perspectiva de controle social de todas as iniciativas do mundo governamental. Então, esse controle social baliza pra gente como é que está o rumo dos nossos trabalhos, do andamento das políticas públicas e isso enriquece muito o nosso debate, a nossa discussão e os avanços que nós podemos promover nessas políticas no país como um todo. E como o resultado desse encontro pode influenciar o planejamento dos trabalhos da Secretaria de Direitos Humanos? Você imagina que nesse encontro nós tínhamos o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional do Idoso, o Conselho Nacional do Trabalho Escravo, vários comitês. E num debate sobre perspectivas, sobre avanços, sobre os principais desafios, você imagina a sociedade civil organizada num encontro com o governo, sobre a liderança da ministra Maria do Rosário, com todos os secretários da Secretaria de Direitos Humanos, construindo um projeto de futuro dentro dos direitos humanos pra todo o país. Então, o avanço e o debate estão colocados nessa perspectiva de troca, de participação, de fortalecimento da democracia. Muito obrigada pela entrevista. Mais de 200 pessoas de todo o país participaram hoje aqui em Brasília desse encontro sobre direitos humanos. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.